Desceu do céu um grande raio que clareou a terra Desceu do céu um grande raio que clareou a terra Numa forte ventania a linha sã mostrou quem era Ela tem força que lhe deu poder Santa guerreira venha me valer Ela tem força que lhe deu poder Santa guerreira venha me valer Mas desceu do céu um grande raio que clareou a terra Desceu do céu um grande raio que clareou a terra Numa forte ventania a linha sã mostrou quem era Ela tem força que lhe deu poder Santa guerreira venha me valer Ela tem força que lhe deu poder Santa guerreira venha me valer Ela tem força que lhe deu poder Santa guerra